Olá pessoal, Fábio aqui de novo, mostrando uma 938, que é uma das pistolas talvez mais vendidas por essa marca aqui, a Taurus. Vou mostrar pra vocês um defeito que aconteceu com um colega nosso aqui, com uma arma zero. Essa daqui não é tão nova, mas dá pra mostrar o problema, porque ele levou a arma dele com esse mesmo probleminha. Faça favor aqui, consegue mostrar o detalhezinho dessa peça que sai aqui pra fora? Olha, ela raspa, olha, não dá nem pra recuar o ferrolho, porque ele pega nessa pecinha aqui. Isso aqui impede o funcionamento da arma, porque essa daqui já amassou pra fora, então ela volta. Mais uma arma novinha, pouquíssimos disparos, menos de 50. Essa peça aqui ainda estava dura e ela pegava aqui na armação, no ferrolho da arma e impedia o ciclo completo da pistola. Isso aqui é um instrumento de defesa pessoal, que as pessoas compram depois de preencher uma burocracia sem fim. A esperança de defender sua família ou um policial, defender a sociedade, é isso que eles têm pra trabalhar ou pra defender... Travou aqui, tá? Isso aqui.